Dois quadrados? São dois quadrados. Dois quadrados? São dois quadrados. Então são dois. Não estás a dizer que são dois? São dois quadrados. E o tal? O tal é a outra. Mas tem tal? Tem tal. Vai haver sempre tal. Tal e dois quadrados. É o contrário. Dois quadrados e tal. Ah, dois quadrados. Dois quadrados e tal. Com Sérgio Torres e Hugo Soares. Estamos em mais um episódio dos Dois Quadrados e Tal. Com Hugo Soares e Sérgio Torres. É essa festa que tu fazes que é escusado. Porquê? Para a alegria. Para a vida. Hoje temos um convidado fenomenal. Não é? É fenomenal. É fenomenal. É que hoje tenho duas coisas. Estou perante dois gaios-corecas. Fenomenal. 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 Viste bem este adjetivo? Muito bom. É o Ricardo. É o Ricardo Rego. Faz-me um favor, sei. Explica-me quem é o nosso convidado. É o Ricardo Rego. Primeiro é o Ricardo Rego. Olha aqui a câmera. Aqui é o Ricardo. Ele estava escondido. Ele estava escondido. O Ricardo. Eu tenho que buscar aqui. Eu tenho que pegar nisto. Atenção. Permitendo desta vez. Vou mostrar o meu blog. Eu tenho que escrever. O Ricardo é assim. Vamos começar. O Ricardo é licenciado. Tem uma pós-graduação em serviços de saúde. Um ano também. Fez um ano em gestão de organizações. Mais um ano em administração pública. E um mestrado na Universidade de Lisboa em administração pública. Qual é a questão que tens? Pergunta que se segue. O que é que é administração pública? O que é que é administração pública? Quero ver esta pergunta. Quero mesmo saber. É um mestrado e uma especialização muito interessante. Imagino que sim. Não é? Em termos de administração pública. Que é? Administrar a área pública. Tem a ver tudo o que é a ver com gestão. Não muito ligado para a parte privada. Mas que tem a ver com a parte pública. Com a função pública. As empresas públicas é isso? Empresas públicas. Ok. Por exemplo, eu vim de uma área hospitalar. Sim. Eu trabalhava na ULSAM. Na Unidade Local do Sul do Alto Minho. Estive a dirigir o Serviço de Segurança e Género de Trabalho. Depois o Serviço de Gestão Hoteleira e depois geral. Tem a ver com tudo o que é a administração pública. A administração pública tem contornos e quesitos legais muito diferentes da parte privada. Nomeadamente na contratação pública. Precisamente. E diz uma coisa. E já agora também para fazermos mais o Lamiredo. Quem é este senhor? Este ilustre. Tu és vereador da Administração Geral, Transição Digital e Inovação, Desporto, Recursos Humanos e Promoção de Saúde. Tu tens dias na semana para isto tudo? E não conseguiu vir aqui. Não conseguiste. Não conseguiste vir aqui. Tu tens dias. Eu vim aqui em consideração ao Sérgio. Obrigado. Pronto. Obrigado. Depois cheguei aqui e soube quem era o Hugo. Incha Hugo. E então disse assim. Não, não. Hoje é um dia especial. Vamos abrir uma garrafa. Mas é um dia especial até por... Eu... Como devem saber, hoje somos cidade europeia do desporto, no âmbito da variação da parte desportiva. E estava com a borde da Europa e disse assim. Eu agora tenho que ir para a rádio dar uma entrevista. porque são pessoas muito especiais e então tenho que ir lá fazer. Estou satisfeito. Deixei o presidente do Asso Europa no hotel e vim direto para cá para estar a conversar com vocês. De onde é que é o presidente do Asso Europa? Em Itália, Génova. Não posso dizer mais... Só sei dizeres os neres italianos. Gratis mili, presidente. Mas é um prazer estar com vocês. Obrigado. Avisar-me. Atenção, tem cuidado ao que vais. E eu disse assim. Eu não sei ao que vou, mas olha, vou... Estou muito livre. Estás tranquilo. E agora desde que eu sei que estou com o pai da... Da Jéssica. Fiquei super contente. Se calhar vou te relevar uma coisa. Sabes que aquela voz de... Olá, boa noite. É este senhor que eu vejo. É ele. Claro que sou. Este mastuço... Ah, boa noite. Ele tem uma característica que eu acho que é espetacular. Que denota que ele é uma excelente pessoa. É careca, como eu. Pois. Estamos bem. Sim, sim. Olha, isto é por acaso. É uma perguntinha aqui mais para a frente. Mas agora, já que lançaste isto... Dizes... Já há mais ou menos sei. Mas tu tens que me dizer que sempre que eu te vejo, tu estás sempre com o teu couro cabeludo impecável. Quantas vezes rapas a careca por mês? Não, olha... Eu preciso perguntar isto. Isto é um vício, de certeza o que o Hugo vai dizer é a mesma coisa. Uma pessoa começando a cortar... Nunca é outra coisa. Começa a cortar, nunca é outra coisa. Nunca é outra coisa. Até vai pele. Não, esquece. Eu cortava de semana em semana, agora é de 3 em 3 dias, daqui é um bocado de 2 em 2, um ganhou. Exatamente. Mas esperei. Agora vocês querem... Eu tinha o cabelo pelos ombros. Ui. Atenção. A minha filha quando disse... O teu pai tinha cabelo. Não, não. A minha filha veio-me no álbum de casamento e disse assim... Aquele não é o meu pai. O meu pai é careca. Nasceu careca. Ui. Nós temos... Tens rapar. Tens rapar. Tens rapar. Ricardo, diz-me uma coisa. Já que estávamos a falar disso e vieste aqui de propósito, saíste de uma coisa importante, o que é que essa coisa importante onde tu saíste vai ser importante aqui para a gente? Muito importante. Posso falar um bocadinho sobre isso? Posso falar. Ou seja, a Cidade Europeia do Desporto, muito mais do que ter o título, é de alguma forma nós estarmos imbuídos de uma cultura desportiva que já temos. Já temos. Já temos. Mas acima de tudo reforçar neste momento de pós pandemia. Eu acho que o fato de ser a Cidade Europeia do Desporto, que conseguimos hoje, vai catapultar aquele movimento associativo, aquelas pessoas que estão no dia a dia, que passam horas e horas fora da família para dedicar o seu tempo aos desportistas, aos jovens, e que o momento pandémico, de alguma forma, os desmotivou. Eu acho que isto vai ser o é lá para nós retomarmos aquilo que era a nossa normalidade e os desmotivou. Vão ser recompensados de uma certa maneira e ao mesmo tempo vão ser alavancados para continuar a fazer e valorizados. Sem sombradores. Eu não sei porquê, mas eu estou com a perspectiva de olhar para o Ricardo e estou a dizer isto, com tanta coisa que ele faz, ele só para como deputado. Não, não. Não tenho essa ambição. Ou chegar ao topo de ser locutor de rádio. Não entres no meu domínio, se faz favor. Desculpa dizer, eu vou monopolizar porque senão vocês vão me colocar as perguntas difíceis. Acima de tudo, o objetivo aqui, quando nós estamos dedicados à causa pública, é acrescentar valor. Ou seja, se nós conseguirmos acrescentar valor àquilo que foi feito, eu já me dou por satisfeito e daqui a 4 anos posso ir embora satisfeito porque acrescentei valor e posso dizer às minhas filhas que fiz alguma coisa nesse sentido. É isso que te move. É isso que me move e o que a Jéssica pedia aos políticos, de certeza. A Jéssica foi inspiração para vocês. Aliás, tanto que foi que ela disse que queria manter o prédio que eu tinha e eles, pum, o prédio que eu tinha abaixo. A Jéssica falou disto de valorizarmos as coisas que temos. Claro que falei daquilo de uma maneira humorística, mas é isso que todos queremos, não é? Portanto, isto é espetacular saber que a nossa cidade agora vai ter esta... É a tal cheira de Viana. Isto é tal cheira de Viana. Obrigado. Diretor de Serviço Hoteleiro e Saúde e Segurança na USAM, é o que foste. Qual foi a pior coisa que viste e que mais te marcou durante esse tempo que lá estiveste? Viste alguma coisa assim que disseste, epá, isto... Feriu. Olha, Sérgio, a mim nada me feriu porque o conjunto de profissionais que estão na USAM e no hospital, nos cuidados de saúde primários é fantástico. como também os profissionais que estão na Câmara. É isso que me move. Tenho muitas saudades das pessoas com quem convivi. Eu convivi com pessoas que no dia a dia trabalham afincadamente para dar o seu melhor para a população. Às vezes as pessoas não valorizam. Desde a senhora da limpeza, ao senhor que está à entrada do hospital, até ao enfermeiro, até ao médico, mas muitas vezes nós deixamos de lado aquelas pessoas que estão no back office e que muitas vezes dão muito de si. Ou seja, eu tinha um lema que no Serviço Hoteleiro diziam assim, quando as pessoas esquecem a dor, a coisa que elas mais procuram é aquilo de saber se foram bem servidas. E eu acho que nós temos claramente excelentes profissionais na Unidade Local de Saúde de Valtomim, no Hospital de Santa Luzia, e foi isso que me marcou, foi a capacidade de abnegação que eles tiveram. Eu fiquei um bocado triste neste período de pandemia, tentei ajudá-los fora com tudo aquilo que pude, porque eles passaram um mau bocado, e se calhar no período de pandemia foi aí onde eles foram valorizados, foi aí onde essas pessoas claramente mostraram que eram necessárias e que se calhar precisavam de ser reforçadas. Desde a senhora da limpeza até tenho grandes amizades no hospital e tenho muitas saudades de lá. Sabes uma coisa, Hugo, eu conheci o Ricardo há muito tempo atrás, éramos nós dois miúdos com cinco anos, ele tinha cinco, eu tinha menos de três, e sabes que ele quando ia jogar a bola tinha sempre uma coisa no bolso, um enxumaço no bolso, sabes porquê? Porque ele fazia passes teleguiado. Eu não faço isso, Ricardo. Ele chutava a bola, sacava-me do comando, e o passo, pumba, e eu só depois, pumba, golo. Então também é bom jogar a bola, é isso? Máquina. Máquina. Não, 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 não sou, não sou. É uma máquina, é uma máquina. Joga a bola para graças. A oportunidade está contigo para passar as bolas para tu faturar. Sim, isso aconteceu. Era brutal. Mas é um lobby que tenho muito grande e que infelizmente não o posso fazer agora com tanta regularidade, porque frequentava os veteranos e procurei manter até ao último. Agora é mais difícil tendo em conta a minha vida porque o futebol, de alguma forma, pelo menos nem é o futebol, é o espírito de amizade que existe entre as pessoas e as pessoas que conhecemos nesses momentos, e o Sérgio foi um deles. Faz espaço teleguiados, fora do futebol. Mas tu marcavas golos de tribelas. Não, pessoal, era a Quaresma. Se tu gana foi para o ar, então trocaste ainda um ponto. É que eu tenho treinado aí com os veteranos. Então eles chamam-me Tribelas. Então é a primeira vez que eu fui marcar um canto de tribelas, ninguém se acreditava. Só uma pessoa, foi o André, um abraço para o André, que meteu lá a cabeça e faz alto gol. Ninguém se acreditava que eu marcava canto de tribelas. Não treinas a onda, então. Agora não passa. É no cardealos. É no cardealos. Joguei lá. Eu joguei no cardealos. Está um grande cardealos. Atenção que aqui o chefe joga no castelhese. Caralho. Não sabia. Não sabia. Deixa-me voltar ao hospital. Não, deixa-me... Ai, sou um bocado... Afasta a morga do hospital. Já. O serviço da morga era um serviço das quais eu tinha que gerir também. Tchau. Aquilo é como nos filmes, não é? Com gavetas e cenas. Exatamente. É lindo, então. É um bocado antesco. É um bocado antesco. Mas daí também valorizar as pessoas que lá trabalham. Porque mesmo no pós-vida as pessoas devem ser bem tratadas e devem ser respeitadas. Sim, sim. E respeitadas. E aquilo é um local um bocadinho complicado de se ver, mas sim, estive lá. Maravilha. Por acaso gostava de estar à morte. Olha, e... Tu sabes que eu vou-te acompanhando. Estou a rir, mas não há por agora. Eu vou-te acompanhando coisas que tu sabes que eu estou sempre em cima. Portanto, eu tenho pouquíssimos amigos no Facebook, mas os que estão lá é porque me dizem alguma coisa. O cara faz parte deles. Quantos pares de óculos tens tu, Ricardo? Responde-me a isto, por favor. Só tenho dois. Só tenho dois. Só tenho dois. Eu às vezes vejo-te de uma forma muito sensual e digo, são os óculos. Não é? Só tenho dois. Só tenho dois. Olha, e à parte do teu trabalho, o que é que tu gostas de fazer fora do teu trabalho? Quem és tu? O que é que tu fazes fora do trabalho? Claro. Gostava de estar mais com a família, que infelizmente não posso estar. Ao contrário do que alguns possam pensar e que a Jéssica também às vezes possa pensar. Nós não temos muito tempo disponível. Gostava de estar com as minhas filhas. Tenho duas filhas com a minha esposa, é evidente. Mas gostava de praticar mais futebol. Não podendo praticar futebol, corro, mas corro sempre no mesmo sítio. Ou seja, a passadeira tem sido um hobby para eu jogar. Agora, incutimos a situação de praticarmos e de nos rocarmos também de bicicleta sempre que podemos. E eu sempre faço o trajeto até Vila Nova da Anha, a minha terra. Mais um Anhense. Ah, como é que é um habita Antanha? É um Anhense. É um Anhense. Já temos um segundo Anhense. A Sara também era Anhense. Não, não, é Anhense. Exatamente, a Sara. Sara Costa. Minha vizinha. Muito bem. Excelente Pessoa. Já esteve aqui a saber? Excelente Pessoa. Excelente Pessoa. Nós já trazemos pessoas do carácter. Excelente Pessoa. Este programa é brutal. Posso dizer, excelente Pessoa. Não tenho dúvida. Olha, segues algum amorista ou algum programa? Faz alguma coisa. A seguir ao Hugo Sérgio e ao Sérgio, não me lembro de mais ninguém. É só que eu não sou amorista. Eu sou um bocado pó parvo e faço apresentações. São coisas diferentes. Mas fazes rir, é igual. Exatamente. Neste momento vocês são aquilo que nós precisamos. Mas as pessoas precisam de se rir, precisam de se divertir, precisamos de conviver com isto. Mesmo, às vezes, podemos não gostar da parte humorística, às vezes, porque é amordarmos. Sim, mas por trás está a pessoa. Exato. Eu acho que... Eu, por exemplo, fui um fã da Jéssica. Tanta gente. Não tenho problema. Toda a gente me mandou a... Já viste isto? Então temos um partido, não é? Olha, muito bem. Ainda bem que poderia vir no último. Não. Não. Acho que o humor faz parte da vida. E às vezes o humor, a crítica humorística é extremamente importante até para nós evoluirmos. Nós, quem está na política, às vezes é uma forma, é um grito de atenção para nós nos consciencializarmos de alguns problemas que existem e tentarmos mudar esses problemas que existem. Vamos a uma sessãozinha de rápidas. Solinho. Vamos a uma sessãozinha de rápidas. Vamos a uma sessãozinha de rápidas. Vamos a uma sessãozinha de rápidas. Rapidinhas. Resposta rápida, pronta. E ao que tiver à cabeça e que tu aches que é mais correto, catrapumba. Panda ou chá na toc toc? Panda. Boa. Panda porque teve no centro de vacinação. Atenção. Ah, pumba. Na qual era a minha área. Mariscada ou sardinhada? Mariscada é bocadinho agora. Ah, a ver se convidou. Vim do castelo do Neiva era mariscada. A ver se convidou, viste? Eu gosto muito de você, Sérgio Hugo. Fá mariscada. Afinal são de nós que somos especiais. Cerveja ou vinho? Cerveja. Augusto Canário ou Kim Barreiras? Augusto Canário. Não tenho dúvidas. É Inhense. E ele é Danha. Não tenho dúvidas disso. Uma unha encravada ou uma cólica? Epá, uma unha encravada. Uma cólica é brutal. Esquece. Filmes e séries ou livros? Sérios. Sérios, boa. E filmes? Sim, sério-me. Qualquer gajo que se armasse muito. Tipo, ah, não. Não, não. Agora não é. Agora é que sou. Agora esta pergunta, vê-se-me aquela rasteira. Egan Bernal ou Renko Evan Paul? Epá, a primeira porque não me lembro da segunda. Tudo futebol não precisamos, mas duas rodas. Queres falar sobre isso? Egan Bernal e Renko Evan Paul são dois melhores ciclistas da atualidade. Só isso. Então vou tirar aqui esta rasteira. A rasteira é fácil para mim. Rui Souza, mais nada. Boa. Já está. Yuri Leitão agora. É Yuri Leitão. É um dos futuros. Temos de trazer o Yuri Leitão aqui. Ouça. É top. É fantástico. Ele andou na Tensai com o meu irmão. Foi companheiro dele. E na altura o Yuri não era nada de outro mundo. Liga-lhe. Teve uma evolução brutal o Yuri Leitão que de repente... Ele dispara. Duas características do Yuri e do Rui Souza. Pessoas extremamente humildes e lutadoras. Vale a pena trazer o programa. São bianenses, cara. São bianenses. Bola de Berlim ou Majurico? Bola de Berlim. Cara, ou seja... Fisga ou Berlinde? Fisga. Eu não devia dizer isto. Agora pergunta o Rui. Quantos dedos tem uma galinha? Ah pá, não faz a mínima ideia. É esta hora do campeonato. Estás a pedir três ou quatro. Tenho quatro, meu. Tenho quatro. Não sabem. Tenho quatro. Tenho quatro. Tenho quatro, tenhas que amaliar para fogo. Vamos a uma luva. Depende. Já. Vamos meter uma luva no Ricardo. Já. Tens luva para o Ricardo? Eu tenho luva para o Ricardo. Nós vamos numa luva. Sabes que é isto, Ricardo? Ah, não. Até tenho medo. Tu, como nunca viste no meu programa, vou te explicar o que é isto. Isto é a luva da verdade, que é uma máquina, como podes ver, altamente sofisticada. As pessoas lá em casa já sabem. Em que tu introduzes a tua mão para o tio. isto diz que se é verdade ou mentira aquilo que tu respondes vai aparecer uma voz misteriosa tens de ficar assim tens de ficar no modo tiririca ou o iHitler também pode ser não, 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 tiririca vai ser no modo tiririca isto vai ser no modo tiririca está feito então, lembra da verdade, nós vamos ter aqui só para ficares mais confortávelzinho um bocadinho, nós vamos fazer aqui uma coisa que é, eu vou encontrar aqui está aqui, olha lá vamos ver se vai vamos ver se vai já estás a sentir estás a sentir o barulho? estou a sentir o barulho isto é o que é o bebé dentro de uma barriga na verdade é isso isto é o coração a bater então, vamos lá, luba da verdade vai responder e a luba da verdade vai dizer se é verdadeiro ou falso num lado, tens uma vida fantástica, maravilhosa tens tudo o que quiseres todos os carros mas és líder parlamentar do Chega ok? no outro és tu mesmo e chegas a presidente de uma câmara qualquer um dia mas tinhas que usar sempre jardineiras ah pá, jardineiras sem sobra de dúvidas não tenho dúvidas e se não estiver a acender a luba da verdade pá, está aqui a luba da verdade está ligada ao meu coração e depois a relação a luba da verdade diz que a resposta é verdade é verdade é verdade muito bem muito bem tens alguma alguma coisa? tem faz aí uma Ricardo já alguma vez te ofereceram dinheiro em troca de algum favor como vereador? sim mas eu recusei é óbvio ok, ok sim, certo mas é oferecer sim mas é óbvio amanhã vou ter a procuradoria a perguntar quem foi Ricardo maravilha ah pá honesto mas tenho que dizer claro mas eu disse que não são maravilhosos ao menos fosse um milhão a luba da verdade diz que é verdade a resposta é verdade espera aí espera aí acontece-te muito isso? não aconteceu se calhar uma vez sem favores não é normal é tipo olha estás aí mas o dinheiro é assim grave não é? uma vez sim mas é uma vez eu compreendo às vezes as pessoas pensam que nos podem de alguma forma comprar com alguma coisa mas eu vivo de valores e isso foi o que o meu pai e a minha mãe me ensinaram o meu avô me ensinou a minha avó me ensinou não esquece senão não tínhamos que olvidar só que eu estás ali a bota eu vou te botar eu fui árbitro da distrital de futsal e recebi subornos por isso não sim mas tu aceitava não não para cá também eu vou te dizer duas vezes não aceitei ou uma terceira que eu disse assim hummm não dá mais um bocadinho gajo não então não então não acabei por não aceitar era bom mas se fosse mais dois euros não se desse para o café mais uma pergunta? diz que eu estava a reparar agora de uma coisa na luva nossa luva tem um usb é um usb está ligado fantástica oi minha nossa que conjunção olha diz-me uma coisa qual é a tua comida favorita? sim antes de fazermos o resto batata frita batata frita ok todos os dias comias batata frita? comia ou ficavas um mês no Big Brother? não comia batata frita com o Bruno Carvalho esquece lá isso mas calma nem sequer tinha acabado ficavas comias batatas fritas todos os meses ok ou ficavas no Big Brother famosos é pá este não vai dar já que eu ia dizer que ia ficar esse um especial com o Bolsonaro e com o André Ventura não não ele não manda ele não manda batatas fritas todos os dias vem um colesterol eu prefiro o Bruno Carvalho o Jardel toda a pessoa que está lá a luva da verdade diz que a resposta é é verdadeíssima verdadeira peraí como é que como é que porque temos uma pessoa aqui que a comida preferida é a batata frita é o meu prêmio disso mas batata frita batata frita feita a mal ou daquela batata frita de bacote se me perguntasse eu gosto qual é a minha comida preferida é aquela que eu tenho vontade de comer naquele momento ah ok porque nós temos tantos pratos bons que uma pessoa para escolher então a batata frita é aquela mais consensual é aquela que eu como que as minhas filhas também gostam e a minha mulher não gosta de fazer faz mal ora e vou-te fazer uma coisa rápida sabes o que é o Avante sei o que é o Avante dá uns bons concertos consta-se que na recepção ao doutor caloeiro a cerveja estava muito boa e foste parar à noite de fases do Avante mas depois deste por ela que estavas no Avante e fingiste ser comuna isto é verdade olha a nossa luva não é mentira porque olha bebe cerveja bebo mas festivais que me lembre Vila de Mouros Avante não a luva da verdade diz que a resposta é verdadeira passaste em tudo tens e mais alguma não tenho perguntas mas não é para a luva as perguntas perguntas isto foi uma um quick quick vocês têm a noção que eu fui extremamente sincero e que posso ter repercussões mal saia daqui não olha não vais passar por xiguista não vais passar por comuna estás safado oh maravilha pelo menos honesto isto é isso que eu quero passar claro que sim e é isso que a gente espera claro que sim diz-me coisas como te vês daqui a 20 anos como vais daqui a 20 anos olha careca e à tua volta quem está à tua volta a minha filha as minhas filhas a minha esposa e os meus amigos e o que estás a fazer nesse momento nesse momento eu geralmente faço projetos a médio prazo ou seja é os desafios que me apresentarem se tiver que trabalhar no hospital trabalho no hospital se tiver que trabalhar na câmara trabalho na câmara se tiver que servir à mesa sirva à mesa porque há uma coisa que eu sei as minhas filhas precisam de ajuda e eu vou ter que trabalhar independentemente de tudo portanto eu não tenho problemas em fazer nada já fiz portanto que média idade tem as tuas filhas neste momento? a filha tem 15 e a mais nova tem 10 ok e não tens a ir para mais uns 10 aninhos para universidades e tal estás tramado claro estás tramado já vais ter mesmo de trabalhar sim sim sabes que isto eu tenho às vezes sai-me umas coisas malucas e esta saiu e eu disse eu tenho que perguntar isto ao Ricardo é um bocado desagradável mas é verdade atenção isto é verdade são questões do dia a dia Ricardo e o que ninguém fala isso provavelmente já se passou por isso fala então mas é estúpido eu estou a fazer aquela alerta imagina esta pergunta vai ser para os dois para não ser só para o Ricardo vai ser para os dois para não ser só para o tal para o nosso tal tenho-lhes a vossa mulher em lingerie completamente louca assim ui amor anda cá hoje não gosto de lingerie pronto o que é que gostas então um corpeto um pronto sem nada dizer grande amor pronto e tu queres não gostar mesmo de lingerie também prefiro ver uma mulher com uma t-shirt ou com a minha camisa do que com lingerie partilhas esta opinião a lingerie é artificial vamos desenvolver isto partilhas esta opinião Ricardo a sério eu considero a lá de louva de abertura eu estou a ver sou upcycle estou a perceber isto agora mas diz eu percebo eu percebo o teu ponto de partida estás ali está aquele ponto que ela está anda cá querido e tu estás com o senhor castanho à porta mesmo assim o senhor castanho está ali ui que já não aguento mais como é que fazes como é que faço sim vou à casa é mulher ou é a mãe depende se for a mulher haverá tempo para ir à casa do bairro mas ela depois vai quando chegar ela vai dizer assim agora já passou é que estás sujeito a isso passo prefiro prefiro que passe estar a pensar nisso eu sou é sincero também não é capaz de ler tipo o sofrimento não faz sentido não faz sentido repara tu vais estar a pensar em duas coisas não vais conseguir dar aquela pessoa aquilo que tu queres dar e que ela merece portanto então vá lá mas a questão aqui é a seguinte isso já te aconteceu para tu estás a perguntar isto até nós não é que eu tive uma porque essa pergunta não veio do nada ou tens um problema mental ou isso aconteceu agora viste que tu estás a virar contra mim olha o que estás a ver pois não é mais engraçado que isto surgiu de um preférs uma altura a fazer isto com o meu irmão e eu disse pá isto é muito refuscado meu mas eu vou aí fazer esta pergunta a outras pessoas então vou fazer isto no ar é direto e o que é que acontece é que mas quando fizes isso cria um canal teu um programa teu só teu e fazes as perguntas que quiseres não o mais pior foi que que imagem calma vais ficar a contar o mais pior é que há pessoas piores que eu uma pessoa que me disse eu meti uma fralda e ia lá eu é não 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 para tu viste que uma conversa escambou a um nível eu tive que me ausentar da sala voltei a entrar agora com nós corremos o Ricardo Ricardo Rego muito bem-vindos olha Ricardo e diz uma coisa tu gostavas de continuar gostas do que fazes atualmente sim se não gostasse não fazia estás no pelouro que mais gostarias de estar sim claro que sim adoro desporto adoro saúde eu adoro aquilo que faço ok fantástico e enquanto adorar aquilo que faço eu estarei cá para servir essencialmente o meu objetivo foi isso que me ensinaram é tentar acrescentar valor e servir as pessoas que estão cá connosco quando eu senti que não acrescento valor eu abandono sem qualquer problema e vou para outros projetos não tenho problemas em dizer isso já o disse várias vezes não me move o que quer que seja eu estou nisto imbuído de criar as melhores condições para Viana para os vianenses para todos nós que vivemos e que amamos a nossa cidade é esse o meu objetivo eu já tenho visto também e atenção não é vocês podem pensar mas não é discurso por ser é porque eu acredito piamente nisso vocês tocaram em dois ou três assuntos e agora desculpem monopolizar a conversa é que muitas vezes nós vemos a conotação dos políticos naquilo as questões negativas a corrupção e tudo mas nós também temos uma franja de políticos que querem o bem da população nomeadamente os presidentes de junta por exemplo e como é que a gente consegue perceber os bons e os maus é isso? o seu presidente da junta que está ali provavelmente que está na sala ao lado está a gravar noutro estúdio está a gravar noutro estúdio que aquilo que ofere não compensa as chatices que tem e eles devicam-se pelas suas freguesias foi isso que me ensinaram e é aí que vês quem é que é bom sem sobredor não tenho dúvidas e depois como é que aparecem alguns que realmente mesmo a serem assim que metem a lua ou metem a unha como é que tu consegues perceber quem são esses? eu tenho essa dificuldade quando vou lutar às vezes como tu no futebol tens gente corrupta como tu na na saúde tem gente corrupta como tu em todos os cadernos infelizmente tem gente corrupta nós temos o foco dos holofotos em cima de nós agora nós temos é que ter a certeza de uma coisa se a tua educação se os teus valores que te criaram foram imbuídos da honestidade da sinceridade em prol do bem comum de certeza que tu não encaminhas por esses por esses meios nós temos que combater isso e qual é o problema? e aí louvo agora estamos aqui a falar e entrar numa parte mais séria que eu acho que é importante dizer que muitas vezes nós colocamos um ónus tão negativo na política que as pessoas se afastam e quando os bons se afastam da política é quando os maus vêm para a política e é isso que eu acho que nós devemos combater ou seja fazer com que as pessoas queiram desenvolver o seu trabalho e depois o povo de alguma forma vai valorizar ou não e atenção nós muitas vezes olhamos e dizemos ah isto não vale as pessoas sabem concretamente aquilo que querem cada vez mais as autárquicas são isso mesmo as pessoas votam nas pessoas votam no presidente junta votam não no quadrante político mas no presidente junta e eu acho que é isso que nós devemos combater ou seja se todos nós dermos algo para a sociedade provavelmente temos uma sociedade melhor e é isso que nós nos devemos orientar cada um no seu campo todos somos importantes vocês são extremamente importantes num contexto completamente humorístico mas acima de tudo descontraído estamos a falar de assuntos que são extremamente importantes e sérios olha eu é assim eu já tinha dito isto várias vezes agora vou te dizer à tua frente porque eu também sou tenho os mesmos costumes que tu tens e fui educado da mesma forma infelizmente ou felizmente também nunca estudei muito mais com o décimo segundo mas eu acho que não é isso também que afluiriza as pessoas não é por aí mas dizer-te uma coisa que eu já disse isto a várias pessoas e vou dizer a ti agora eu vislumbro um futuro fantástico para ti no sítio onde tu estás a pessoa que tu és os princípios que tens o futuro nos dirá a minha ideia o futuro nos dirá se ele tiver um futuro onde está quer dizer que nós também temos um futuro e atenção à mariscada que eu não vou esquecer dessa Hugo estamos feitos estamos feitos custou esta pica custou muito esta pica já debaste as três agora debaste a quarta basta a dose de dois quadrados e tal não custou nada isto não tem nada a que saber mas olha já agora aproveito se me permitem eu sei que é tempo mas uma palavra aparece porque acho que é importantíssimo toda todas as pessoas que trabalham em prol do município mas acima de tudo agora as pessoas que têm estado no centro de vacinação de Viana do Castelo principalmente os funcionários municipais os funcionários de saúde os funcionários de saúde têm dado tudo para que as coisas corram bem e às vezes e eu estou a dizer isto porque faz um ano dentro em breve que o centro de vacinação abriu e queimadeira que o centro de vacinação fez que é sinal que as coisas estão a correr bem portanto uma palavra para todos eles está bem? Ricardo obrigado Hugo estamos feitos é o Ricardo Rê foi o tal de hoje obrigado a quem está desse lado por assistir é aquela história dos sininhos e não sei o que o Hugo um dia deixa para aparecer aí a fazer tchau não estou a brincar estou só a dizer exato era fixe pronto é isto é seguir partilhem isto partilhem isto nós temos que chegar às massas temos aqui o Ricardo por amor de Deus está bem? vá fiquem bem até logo e adeus dois quadrados? são dois quadrados dois quadrados são dois quadrados então são dois não estás a dizer que são dois são dois quadrados e o tal? o tal é a outra mas tem tal? não tem tal vai haver sempre tal é sempre tal tal e dois quadrados é contrário dois quadrados e tal ah dois quadrados dois quadrados e tal com Sérgio Torres e Hugo Soares